Bom dia, me chamo Laysenara de Souza, acadêmica do curso de Direito do Centro Universitário Unicatedral, com a apresentação do BANES sobre o tema A Inclusão Social de Crianças com Mutismo e Aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, pertencente ao grupo 15 Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e Pandemia. A partir do ponto de vista da educação escolar brasileira, composta pelo ensino básico, tem-se por situação ou problema se há eficácia nas garantias atribuídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ao ingresso e permanência de crianças com autismo. Com base em dados estatísticos, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE, possuem cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. Os objetivos, de modo geral, analisar a realidade de crianças com autismo no ingresso de ensino básico e políticas de inclusão e permanência na rede de educação básica. Já os objetivos específicos são apresentar as águas da lei, identificar a proporção de crianças com autismo no município, observar algumas entidades sociais no alcance e garantia de tais direitos e compreender a construção do ambiente escolar para atendimento educacional especializado, o AEE, observando o desenvolvimento educacional, social e intelectual em meio à sociedade. Metodologia A pesquisa é básica e a forma de abordagem é qualitativa. Quanto ao objetivo da pesquisa, for aplicada a pesquisa exploratória. Quanto ao procedimento técnico baseado em pesquisa de campo, por meio de coleta de dados. Levantamento estatístico na Secretaria de Educação Municipal e Estadual, entrevistas com diretores e professores e observação da interação social em escola e grupo de apoio e o método adotado foi o dialético. Resultados Números razoáveis de escolas distribuídas em classe baixa e média, devidamente equipados para o atendimento do AEE. Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE, fornece atendimento às crianças, acompanhamentos aos pais e formações aos profissionais. Baleiras existenciais, como falta de informação, fiscalização e cumprimento de leis, após verificado que a ausência de crianças que há mais de 15 dias não frequentavam a falta do AEE. Impactos na educação, rotina, comunicação e meio social em línguas de pandemia. Conclusões Verificou-se que a nível municipal, a um baixo índice de qualificação profissional na área particular, constatou-se a ausência de investimento federal no direito público de saúde do SUS. Entendeu-se que políticas públicas de inclusão social necessitam passar por uma revisão e readequação. E, de fato, o ordenamento jurídico brasileiro é demasiado em criar leis pelo fato de positá-las, mas, porém, são retrópios em seu cumprimento. Entendeu-se que cleansing temple spins em seu cumprimento. Terminete-se, e um cumprimento de leis peloientม시는 usado em sua cada vez, em seguida aす AIE. T obligation Кон� Caetano, O que é isso?